e melhores emulas para quem possui um dispositivo intermediário Android salve galera eu me chamo mobile e no vídeo de hoje eu trago para vocês que possui um dispositivo intermediário os melhores emulas para você fazer a utilização emulas esses que além de serem excelentes rodarão tranquilamente para você que possui um dispositivo dessa categoria então sem mais enrolação a eter sx2 sendo um exemplo claro de otimização o eter sx2 é um dos números mais bem construídos para Android dando a você a oportunidade de relembrar aqueles clássicos do playstation 2 na palma da sua mão com a vantagem expressiva de poder alternar entre diversas configurações para melhorar o desempenho aumentar a resolução interna escalada para uma melhor pré-definição dentre outras configurações únicas que ele possui o aeter sx2 pode ser facilmente executado na maioria dos dispositivos intermediários diferente do que muitos pensam se você possui um aparelho com conjunto de dois núcleos grandes dá para você se divertir bastante nele uma vez como eu falei sendo um trabalho muito bem feito por parte do desenvolvedor em termos de otimização e por esse motivo necessariamente você não precisa possuir um aparelho tão potente para executá-lo ainda mais pelo fato de ele possui funções para melhorar o desempenho interno possuindo uma imensa gama de títulos a eter sx2 é uma opção para você que quer reviver a nostalgia do playstation 2 vita 3k um dos mais novos mas não tão recente emula vita 3k em termos de execução se enquadra muito bem nesse parâmetro possuindo não só uma lista única de games vita 3k lhe abre a oportunidade de usufruir de títulos excelentes que até então eu não conhecia possuindo uma interface interativa e de fácil uso com diversificadas configurações voltadas a desempenho filtros de imagem resolução e uma das vontades que o vita 3k oferece é a possibilidade de jogar os games com legendas e tradução em português basta você mudar o idioma interno para o idioma local que seria português que qualquer jogo que possui essa pré-definição se auto aplicará automaticamente o que é um diferencial único dele já em termos de compatibilidade você tendo um dispositivo intermediário não vai enfrentar tantos problemas assim ele só não é compatível com aparelhos que utilizam da gpu power vr no mais é um excelente emula que não decepciona em nenhum aspecto para o qual ele foi desenvolvido e propriamente dito é de fácil execução para você que possui um dispositivo desta categoria Dolphin sendo dentre estes o mais maduro Dolphin com certeza é um dos mumus mais bem trabalhados para quem possui um dispositivo mais modesto as vantagens de se utilizar o Dolphin é que em alguns casos os jogos se desempenham bem melhor aqui que na versão proprietária de playstation 2 no aether sx2 com um conjunto de configurações imersivas para uma usabilidade ainda melhor uma das vantagens é que sua resolução interna pré-escalada já é relativamente melhor do que o próprio aether sx2 dando-lhe também a possibilidade de alternar dentre outras escalas e filtros de resolução e ainda possuindo uma versão alternativa na qual consiste em extrair o máximo de desempenho em aparelhos mais fracos e é um excelente último muu na questão de otimização uma das suas atualizações mais recente melhorou ainda mais a performance também quem vulcan em específico então você que possui determinado aparelho pode optar por ele sem medo citra citra não podia ficar de fora uma vez que em termos de compatibilidade ele também é um grande exemplo disso o mesmo recebeu recentemente novas funções de desempenho que fazem total diferença na hora da execução dos games e na usabilidade da aplicação em si com uma gama de configurações internas cita necessariamente não exige de um aparelho tão potente mas óbvio para rodar a maioria dos títulos é recomendável que você possui um aparelho minimamente forte mas todavia vários desses games podem ser executados por um dispositivo intermediário devido às atualizações ele já não é tão exigente como era antes e com certeza é um dos muus mais bem desenvolvidos até então possuindo assim como o Dolph uma versão alternativa voltada justamente a desempenho que já é mais uma opção caso você queira extrair mais desempenho é mais que recomendava você fazer a utilização dele um excelente mumu que não vai decepcionar em nenhum aspecto em caso algum de vocês tiverem uma dúvida relacionada aos mesmos pode estar deixando aqui embaixo nos comentários vou aproveitar e convidar você a fazer parte do clube de membros do canal além de ter acesso a benefícios exclusivos para membros vocês ajudam muito aqui na criação de conteúdo do canal quem quiser fazer parte do grupo do telegram também vou estar disponibilizando como sempre faço no primeiro comentário fixado recomendação de vídeo ou jogo para configurar pode estar deixando aí aqui embaixo nos comentários mas é isso galera este vídeo vai ficando por aqui realmente são excelentes emulas e que propriamente dito estarão se executando com ampla facilidade na maioria dos dispositivos mas é isso galera este vídeo vai ficando por aqui valeu tamo junto é nois e tchau